Olá a todo mundo, eu me chamo Glória Magalhães, essa é a minha página, a página tem o meu nome completo, Maria da Glória Magalhães dos Reis. Eu comecei a fazer alguns vídeos agora no começo da quarentena com o objetivo de fazer um panorama histórico do texto teatral para os participantes do meu grupo de pesquisa, que é o grupo LEDRAC, Literatura e Educação de Amaturgias Contemporâneas. Aí como algumas pessoas externas ao grupo começaram a assistir aos vídeos, aí eu resolvi agora me apresentar, como se eu estivesse recomeçando, e dar mais informações sobre mim, sobre o que eu faço e qual o objetivo da gente manter contato através desses vídeos. Então, eu sou professora da Universidade de Brasília, do curso de Letras Francês. Atualmente eu tenho trabalhado com literatura, já fui professora de língua francesa durante muito tempo, hoje tenho trabalhado mais com literatura e mais especificamente com teatro. Além desse grupo de pesquisa que é o LEDRAC, nós temos também na Universidade de Brasília de Brasília, um coletivo de teatro. Esse coletivo de teatro tem o nome em francês, En classe et en scène, na classe em cena, e ele existe desde 2010. Então, hoje, depois de terminar esse panorama da história do texto teatral, eu resolvi fazer um vídeo mais específico do nosso coletivo. Mas antes eu preciso lembrar que esse panorama histórico, ele é muito importante, por quê? Porque nós trabalhamos sobre discursos, e os discursos, já falei um pouquinho no outro vídeo que se chama Teoria da Enunciação, né? E os discursos, eles são ancorados social, histórico e geograficamente. Isso não quer dizer que a gente tenha que necessariamente conhecer anedotas ou eventos particulares políticos para poder analisar os discursos. Mas é preciso que a gente conheça esse contexto de produção e uso e que a gente possa analisar que tipo de dialogismo, né? Que tipo a dialética e a dialógica que vão acontecer entre os textos, né? Um texto, ele não existe sozinho, um discurso, ele não existe sozinho, isolado do seu aspecto histórico, do seu aspecto geográfico. Então, isso é muito importante. Em que o texto que a gente trabalha hoje, que a gente vai chamar de texto moderno e contemporâneo, em que ele estabelece esse diálogo com os textos que o antecederam, ou os textos que estão na mesma contemporaneidade que ele. Então, os textos, eles não são isolados, os discursos, eles não são isolados, eles estabelecem essas relações. Então, isso é uma coisa importante. Então, por isso a importância da gente ter feito aquele panorama histórico do texto teatral. Então, em relação ao nosso coletivo, que existe já há 10 anos, né? Neste ano que nós estamos fazendo 10 anos de existência do coletivo, nós passamos por vários momentos, né? Começamos lá em 2010 com a montagem de um texto que se chama Catarsis, do dramaturgo togolês, de língua francesa, Gustave Acapou. Foi uma apresentação em francês da peça, porque a escolha desse dramaturgo, né? Como eu disse também no vídeo anterior, quando a gente tratou de teatro político, uma das nossas maiores inspirações para criar esse coletivo e dentro do trabalho do teatro, é o trabalho político, né? O teatro político inspirado em Brecht, Mayerhout, Piscato, dos quais nós falamos no vídeo passado, Auguste Boal também, né? Uma grande inspiração para o grupo. Então, essa escolha, ela é uma escolha, sim, política. Eu, como professora de francês, de literatura francesa, teria podido escolher textos da dramaturgia contemporânea, moderna ou de qualquer outra época em francês da França metropolitana ou da Bélgica ou da Suíça, algum outro autor centrado na Europa. Mas a minha escolha foi começar o coletivo trabalhando sobre um dramaturgo de origem togolesa, da África. Então, essa também é uma escolha política. Eu já trabalhei sobre o teatro de expressão francesa, de língua francesa europeu. O meu mestrado foi sobre um autor suíço, que é o Valère Non-Varninat. O meu doutorado foi sobre um dramaturgo francês, que é o Bernard Marie-Cortez, que, na verdade, foi quem me inspirou a conhecer e a me dedicar à África. O Bernard Marie-Cortez, ele tinha uma paixão, né? Pelo continente africano e ao ler a peça do Bernard Marie-Cortez, Combate de Negro e de Cães, foi uma peça que me impactou muitíssimo e que me inspirou realmente a me dedicar a essa dramaturgia da África subsaariana. Então, sobre o Gustavo Acapô, nós fizemos várias peças no coletivo. Então, houve Pedra por Pedra, Art Petitier, Tactique na Rua dos Pinguins, Tactique é la Rue de Pinguins, A Mãe Cedo Demais, La Mère Trotot, Retorno à Terra, Retour sur Terra, Arrestre ou Imagem, Captura de Imagem. Então, foram muitas peças do Gustavo Acapô, sobre as quais nós trabalhamos. Algumas nós fizemos leituras cênicas, outras nós fizemos realmente montagens. O grupo, o coletivo também trabalhou sobre a peça O Travesseiro dos Sonhos, do Mishima. Então, um texto em japonês, um trabalho de uma doutoranda minha que fez um trabalho sobre o Mishima e apresentou a leitura cênica da peça em japonês. Nós temos trabalhado também sobre o teatro em libras, teatro para surdos, também um doutorando meu que está fazendo um trabalho de pesquisa sobre o teatro em libras. Então, hoje o coletivo se estendeu, nós não trabalhamos mais apenas sobre a dramaturgia de língua francesa, mas nós estendemos o nosso trabalho. Trabalhamos também sobre dois dramaturgos brasileiros, o Plínio Marcos, que nós fizemos uma leitura cênica da peça Dois Perdidos numa Noite Suja. É uma peça escrita em português, o dramaturgo é brasileiro, mas nós trabalhamos sobre uma tradução para o francês desse texto. E trabalhamos sobre o texto A Entrevista, do Samir Yazbek, dramaturgo de São Paulo, também em português. No ano passado, nós trabalhamos sobre a peça A Encruzilhada, de um outro dramaturgo de língua francesa, também togolês, mas que vive na França, Gustavo Acapô também vive na França. O autor da Encruzilhada é o dramaturgo Cossi-Efri. A peça A Encruzilhada, nós fizemos leituras dramáticas em português e em francês. O título da peça em francês é Le Carrefour. A tradução, quando nós trabalhamos com tradução, as traduções são sempre feitas de forma coletiva. Os nossos trabalhos são feitos coletivamente, vou falar um pouquinho sobre isso, inclusive as traduções. Uma outra peça que nós fizemos no ano passado foi Crepúsculo do Tormento. Nós nos inspiramos em um romance de mesmo título da autora, escritora camaronense, Leonora Miano. Nós fizemos a adaptação para o teatro, a tradução, e essa peça aconteceu ao mesmo tempo em português e em libras. Todas essas peças vocês podem ver na nossa página do Facebook, que se chama Cláudio Ciancen. Tem fotos, tem gravações dos espetáculos, então vocês podem conhecer um pouquinho melhor o coletivo através dessa página. Então, contando um pouquinho como é o nosso processo de trabalho. Uma primeira coisa é a escolha do texto. Essa escolha, ela geralmente é feita por mim, é o trabalho de criação coletiva, a gente trabalha coletivamente em todos os aspectos da produção da peça, mas em geral os textos são escolhidos por mim. Eu sugiro o texto aos participantes do grupo. É importante destacar também que esse grupo, que esse coletivo, além de ser um coletivo de teatro, amador, porque quem faz parte desse coletivo são estudantes da Universidade de Brasília e pessoas da comunidade que queiram participar, porque ele também é um curso de extensão da Universidade de Brasília. Então, nós tivemos já alunos do ensino médio que se inscreveram nesse curso de extensão, professoras ou professores aposentados da rede de ensino aqui do Distrito Federal que queriam voltar a trabalhar com a língua francesa ou participar de um coletivo, então se inscreveram e fizeram parte das nossas montagens. Então, é aberto, é um curso de extensão, é aberto, é gratuito. Em geral, nós fazemos dois ou três trabalhos por ano. Neste ano, nós não iniciamos nenhum trabalho, estamos todos quietinhos em casa, então foi por isso que eu resolvi começar a fazer esses vídeos para ter um contato maior com vocês. Então, a escolha desses textos, ela é uma escolha política. Como eu disse para vocês, o nosso coletivo se inspira bastante dos atores do teatro político, eu me inspiro bastante, eu considero o teatro, como afirma o Boal, como uma arma, o teatro é a forma que nós temos de nos relacionar com o mundo, de refletir sobre o homem, de refletir sobre a sociedade na qual nós vivemos e de expressar tudo isso pelo corpo, pela voz. Então, os princípios do teatro político, do qual nós falamos no último vídeo, eles vão realmente o tempo todo dentro do nosso âmbito de atuação. Então, existe esse aspecto da escolha do texto e a forma como nós trabalhamos. Nós trabalhamos de uma forma coletiva, o grupo, quando nós iniciamos o trabalho, nós vamos fazer todo um processo de aquecimento e de treinamento corporal, através de exercícios que eu já tive na minha prática, de fazer teatro. Esse é assunto para um outro vídeo da minha formação dentro do teatro. E de algumas obras básicas, como da Viola Spolin, por exemplo, do próprio Augusto Boal, da professora Ingrid de Cudela, da USP, da professora Maria Lúcia Pupo, também da USP, de um teórico francês, o Ranguer, do qual a gente já falou de algumas obras dele aqui nos vídeos. Então, a partir de todos esses discursos que foram me constituindo, eu fui fazendo o repertório de jogos. Então, nós começamos por jogos e jogos, essencialmente, que trabalham também com a materialidade do texto, como entoar esse texto de várias maneiras, como explorar esse texto, esse texto passando pelo corpo, pela voz, pelas caixas de renaçonância do nosso corpo. Então, vejam como também a gente já falou sobre o Grotowski, como o Grotowski também faz parte da minha formação. O trabalho com o gesto, os gestos, falamos dos gestos no último vídeo, em relação a Brecht. Brecht, para mim, é uma grande inspiração, assim como o Boal. E nós vamos construindo, a partir de vivências, de aquecimentos, de exercícios, vamos construindo, pouco a pouco, esse texto. Nós nos baseamos, essencialmente, em método de improvisação, muito inspirados na Viola Spolin. Então, toda a montagem vai acontecer em cima de improvisação. Nesse sentido, eu não sou a diretora do grupo. O que acontece é que eu possibilito, eu crio condições para que a gente faça essas improvisações. E depois, a partir das improvisações, tudo é feito de forma coletiva. A gente vota, essa cena vai ficar bem assim, todo mundo tem a sua palavra, a sua opinião a dar, seja a pessoa que está iniciando no teatro, seja aquele participante que está com a gente desde 2010, que a gente tem também, algumas pessoas que estão com a gente desde o início. Então, todo mundo vai ter o mesmo peso para poder decidir como essa montagem vai ser construída. Então, nesse sentido que eu falei que é uma criação coletiva. E também, quando a gente trabalha com textos em francês que serão montados depois em português, a gente vai fazendo, vai trabalhando paralelamente a tradução do texto. Então, dessa forma, a gente vai construindo o nosso trabalho de forma coletiva. Mas é muito importante ressaltar agora, indo para o final desse vídeo, que a gente trabalha o que é de singular, a singularidade de cada um dos participantes nessa relação dialética e dialógica com o coletivo. Nesse sentido, a gente, mais uma vez, se inspira em Bakhtin, na questão dos discursos, desse dialogismo entre textos e discursos, mas desse dialogismo na própria relação. O que cada um, cada participante, cada pessoa que vem fazer parte do coletivo, dentro da sua singularidade, do seu singular, pode jogar com o coletivo, propor para o coletivo, em que medida o coletivo vai também jogar e vai também entrar em relação com esse singular. Então, é um trabalho bastante prazeroso, que nesse momento está interrompido, mas que eu tenho feito propostas na nossa página do Facebook. Eu estou compartilhando algumas coisas das pessoas que estão querendo propor leituras curtas. tem o meu doutorando, o Lucas Sacramento, que está propondo algumas traduções de citação de autores de teatro para libras. Então, eu convido vocês a que a gente troque, troque ideias, troque informações. A gente está num momento difícil, politicamente, mundialmente difícil, cheio de desafios e de riscos, mas dentro dessa nossa concepção, é agora que a gente tem que procurar no coletivo e na singularidade, trazer, não digo soluções, porque elas estão complicadas, mas trazer reflexões e trocas, trocar, trocar coisas, informações, cenas que a gente gosta, trocar, fazer essas trocas, mesmo que elas sejam à distância nesse momento, mas que a gente possa estar em contato, mesmo ficando em casa. Se cuidem, até a próxima semana. Beijos!